olá seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal eu acabei perdendo o episódio do mando anquilo resolvi gravar de novo aqui tá nosso filhote já de teresino que a gente pegou esse casal no vídeo passado aí tirei esse filhote tirei esse aqui e tem mais dois aqui crescendo devagarinho aqui dentro então vamos lá tomar mais outro não é justo né tá ali já não tem vídeo então vamos lá para tomar outro vamos com o nosso filhote aqui ver como é que estamos de flecha 30 acho que dá lá minha amiguinha o ártico sul e depois eu quero domar um lá para parte do e tomar aquele sapo pega um jacaré também para poder andar aqui no fundo da água eu vou de repente domar outro tubarão apesar de quase que eu tenho um tubarão cara tem que dar uma olhadinha e esperar e ver qual o próximo bicho que a gente vai tentar domar e eu desmontei pro que a gente vai ter que ir embora e vamos lá 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 tá subindo, devagarinho tá subindo vamos passar aqui um um aqui eu tinha aprendido aquele mega terra ali no outro vídeo vamos passar um aqui as jantadas não tem aquilo aqui de novo lá vem aquela tem que ficar de trava lá eu acho que não tem aquilo não pegar outro bicho aí até ver o que a gente vai fazer não tem que ficar de novo o que foi dando lá da desmoronada Come criança, come aqui Nem reparei cara Caraca, quase que ele morre Caraca, quase que eu perco bicho Deixa eu tirar ele aqui Guardar ele, gente, não perder ele Eu acho que não trouxe nenhum Nenhum bicho aqui pra compensar Que braba, que braba Que braba, gente, que braba Eu só tô com ele aqui Vamos tentar Desentear os pachos do bicho aqui Desmoronamento é fogo Que que é aquilo ali Que que é aquilo ali Ah, o Macacão É, galera Acho que eu tenho que ficar devendo vocês O... O Anquilo É... 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 vou tirar ele aqui, o problema é difícil, é só você tirar e desviar corre corre corre, corre corre, corre corre é só fugir pronto, caiu galera, vamos pegar o nosso botinho vamos pegar o botinho aqui embaixo quase que a gente perde o nosso ankyl, nosso ankyl é o nosso perezinho por pouco, não perdemos o voo vamos pegar mais frutinho aqui cai, ai quase que eu vou quase que eu vou lá para baixo e caio daqui pela primeira terra ele vai se estressar com a gente vambora medreuzo eu né vou botar mais uma as frutinhas aqui dentro do nosso ankyl e esperar domar gente quando domar eu volto ai, valeu gente é galera, eu estava aqui botando frutinha dentro do teresino e domou o nosso teresino o nosso ankyl nosso bichão cadê ele? se não está ruim vamos lá botar ele na levar nossa pokebola e levar ele para a nossa querida base pegar aqui, escritinho a gente leva lá para a base também o nosso bichão vamos lá vamos lá voltar para a nossa base eu estava querendo domar aquele mamute lá, ó 130 mas aí quem sabe né no próximo episódio da Teresinha vamos voltar para a nossa base pegar aqui um dinheirinho para transportar as de W vou colocar para a nossa casinha é galera, eu acabei perdendo naquele episódio lá do Ankylo pô, que pena ficou maneiro, ficou muito maneiro o episódio mas faz parte né faz parte e vamos em frente estou pensando em fazer outra sériezinha também gravar outra série gravar o Valgueiro aí continuar com a Gênesis e gravar o Valgueiro também pensando seriamente no assunto tem outros bichinhos aqui estou escutando teletransportando agora podia ligar mais do dozinho mas será que vai? vou matar ele aqui estamos bem do lado vou levar do dozinho lá para a gente botar uns olhinhos lá vamos lá maneiro tem do do vou levar você e vou levar mais um é um dodô domestical está por aqui um dodô normal mas não tão perigoso cadê esse? Cadê? 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 Não, é o Listerossauro É ele aqui Não, é o Listerossauro Cadê? Cadê ele? Oxi Listerossauro Olha aqui Pegamos ele Deu um Duduzinho Tem que ter um Duduzinho à base Macho Cadê o outro? Eu acho que é o Lister Pega aqui E vamos levar o Duduzinho para a base Pegar o Listerossauro aqui também Deu um Duduzinho para a base Pegar o Listerossauro É isso aí galera Então Nos vemos aí no próximo vídeo Pra casa agora Tem um macaquinho ali E Se puder se inscrever no canal aí Deixa like Deixa like Deu comentários Nos comentários E a gente se encontra no próximo vídeo Nosso próximo encontro Se Deus quiser A gente vai tomar esse Duduzinho aqui Que é o macho também Valeu Valeu galera Dizem todos com Deus aí Tchau Tchau